Ajoelhou, tem que rezar, viu, Leleide? Ajoelhou, tem que rezar. Eu sou a mulher atual, peito pau, peito pau, peito pau. É a nega Joandas, é carro, é moto, é splinter, é besta, é carro de funerária, é pura vida de galeguinho, é São Antônio, é pneu, borracharia, é pró-diagnóstico, é polícia, é co... Tá tudo misturado, eu tô com, né? Quero comer bosta. Olha, se não é ela, a Tayane Barros, veio almoçar, né, amada? Não, minha querida, eu sou mulher de dieta. Olha. Tá entendendo? Eu sou fita, eu só sinto com uma salada, água, tô sendo de limão e água. É, amiga. Pois ela fechou. Tá mais magra mesmo, já perdeu quantos quilos? Trinta quilos. Trinta? Trinta quilos, não tá contando não. Eita babado, claro. Tô muito mais magra. O menino do pote deu notícia que a senhora tinha ido, comeu três x-tudo, dois caldos e duas cajuína. Não era eu não, teu irmão bagunça, você tá precisando de comida, não era eu? A senhora tá com abuso a comida. Eu tô com nojo, não é abuso não, é nojo, viu? Pode nem ver comida. Bora almoçar? Não, posso nem ver. Bora almoçar? Comida. Ó, é difícil, né, Tay? É difícil. Ó. Mas eu tô magra, eu tô magra já, eu vou conseguir. Tá chorando, é? Porque eu tô emocionada. O gosto é tu não tá achando não, tô magra. Tô achando. Olha aí, ó. Mamã, pedi, foi trinta quilos. Trinta quilos. Tu pesava quantos? Não sou bem mole. Eita, Tayane, graças. Olha, só porque a missionária chegou, mas tava aqui só falando em macho, missionária. É. Só falava em macho. É atrás de banheirão, é atrás de sauna, é atrás de gra... É. Eu odeio essas coisas. Eita. Eu gosto de balada, festa. Gosta não, né, Tayane? Só falo em festa, só falo em balada. Mas ele falou que pegou esse pedaço pra louvar comigo. Diz que ia louvar. Davi! Olha, mulher, como tá. Essa isso é tão perigosa. Aí, quando é pra falar com o marido, o Zô tá ligeira. É, não. Tá nesse chão, com o dente inchado. Aí, já tô. Tá, né? Eu, hein? Vamos começar aqui hoje, porque tinha várias opções de salada. Porque, se não, eu não como outras coisas. Agora, eu sou vegana, né? Eu não como mais nada disso. Eu não tô gorda de jeito nenhum, amor. Isso aqui é a retenção de líquido. O problema é que eu retive o mar daqui lá, beira-mata, é a Rússia. Só isso. Você sabe, né? Não tem nome, é triste. Lá no artístico, o povo é rodando, rodando. Cadê a Tayane? Aí, quem é a Tayane? Aí, o povo não sei. A Tayane, naquela mão em mim, não sei o que, não sei o que. O povo não sei naquilo que gostou na agulha, o povo não sei, não. Aquilo que ama, o povo não sei na gordinha, o povo. Ah, tá. Entendendo? É babado, viu, Tay? A vida do gordo não é casa. Agora, meu filho, o povo, ela pode ficar assim, ó. Com quem não sei que eu vou derrubar? Agora, não pode mais, não. O povo fica assim, fica, ó. Aí, eu vou cair, não. Ela fazia um programa de TV, foi, Tayane? Júnior e a Paulo. Por quê? Tô lá, cinco quilos. Hã? Tô lá, cinco quilos. E a anime fez, vai acabar a cara na cama. Tô doida, não. Ela tava de dieta, mas parece que acabou. Não foi, Davi? Não acabou. Tô tendo bem, com a manhã boa. Gostou da birijela, meu amor? Gostou de quê? Da birijela. Esse não. Tem um gosto, gente. Tem um gosto de carne. 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 E tem um gosto de carne.